Música Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o terço das Santas Chagas. Pedindo a Deus, nosso Senhor, em suas chagas dolorosas e gloriosas, que recaia sobre nós, as suas bênçãos, milagres e prodígios aconteçam em nossas vidas. Lembra você que você pode mandar os seus pedidos de oração através do 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes. Nós queremos rezar este terço e em tantos outros momentos, também por você e suas intenções. Vamos juntos elevar a Deus na presença real de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, rezando com fé e profunda confiança em Deus. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos queridos presentes, cobrindo-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas desta sexta-feira, nós contemplamos Jesus numa tristeza mortal. É a agonia de Jesus no Getsemane. Então, afastou-se uns trinta metros e de joelhos começou a rezar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi parar junto dos seus discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. E perguntou-lhes, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem para não caírem em tentação. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, desta sexta-feira, Rezemos por todos aqueles que sofrem com doenças psíquicas, bipolaridade, ansiedade, angústia. Por aqueles que não encontram remédio para as suas dores do espírito, da alma, do psíquico. Rezemos nesta intenção, pedindo a libertação da depressão, da tristeza profunda. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia no segundo mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira somos chamados a contemplar Jesus que carrega a cruz Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado lugar da caveira que em hebraico se diz Golgotha e aí crucificaram Jesus com outros dois homens um de cada lado e Jesus no meio Jesus carrega a sua cruz e vamos rezar por todos os pais homens e mulheres que estão carregando a cruz nas dificuldades da família e rezemos pelos pais que hoje sofrem na educação dos filhos rezemos pelos pais que hoje estão se recomendando as nossas orações para bem conduzir a sua família e para manterem unidos os familiares no lar rezemos nesta intenção Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as nossas almas meu Jesus perdão e misericórdia 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 do terceiro mistério do terço das Santas Chagas desta sexta-feira somos chamados a contemplar a crucificação de Jesus Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, crucificaram Jesus e os criminosos, um à direita, outro à esquerda. E Jesus dizia, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram a roupa de Jesus fazendo sorteio. Neste terceiro mistério, qual a sua intenção? Qual o seu calvário hoje? Ligue, 0 operadora 41 3221 6060, inclua suas intenções, aqui em outros momentos nós rezaremos por você. Mas de modo particular, rezemos por todas as pessoas e os familiares que sofrem com o alcoolismo. Senhor, é uma doença, libertai, libertai o vício do alcoolismo no seio da família. Nesta intenção, no calvário com Jesus, rezemos o terceiro mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, na curada de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas, desta sexta-feira, contemplamos Jesus, que nos dá a sua mãe como nossa mãe. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela, o discípulo que amava disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Queridos filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, vamos neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, nesta sexta-feira, rezar pelos idosos. Rezemos na intenção que sejam respeitados, amados, que sejam ouvidos e que eles possam sempre estar no seio da família. Rezemos pelos idosos, criando sensibilidade e maior amor e respeito para com estes homens e mulheres, nossos irmãos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas salvas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. meu jesus perdão e misericórdia 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 chegamos ao quinto mistério do terço das santas chagas nesta sexta-feira e no quinto mistério contemplamos a morte de jesus na cruz já era mais ou menos meio dia e uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde pois o sol parou de brilhar a cortina do santuário rasgou-se pelo meio então jesus deu um forte grito pai em tuas mãos entregam meu espírito dizendo isso expirou oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a deus dizendo de fato esse homem era justo e no quinto mistério eu sempre gosto de deixar que você mais uma vez lembre a sua intenção e no quinto mistério aquela que está na sua mente no seu coração e como intenção geral rezemos por todos aqueles que estão aprisionados no vício das drogas não importa que tipo de droga liberte o senhor liberte o senhor é nesta intenção que nós vamos pedir uma gota do sangue o eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo meu jesus perdão e misericórdia 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 E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Queridos filhos e filhas, que bom que você esteve comigo no Terço das Santas Chagas. Eu acredito, realmente acredito, que as graças são derramadas sobre nós. Se você recebeu uma graça, testemunhe, porque graça recebida é graça testemunhada, para edificar a outros. 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, dígito 2. Mas neste mesmo número, 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, você pode se tornar um associado, colaborar com essa obra, ser um missionário evangelizador. Vamos juntos permanecer na presença de Jesus, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. 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 E chegou a hora de rezarmos o terceiro dia da novena perpétua de Jesus das Santas Chagas. e eu convido você a mandar as suas intenções 41-3221-6060 Rezemos Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas o Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossa e santas chagas sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas e santas chagas coloco as minhas intenções minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossa santas chagas Senhor, coloco minha família Envolvei Senhor a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto Curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas santas chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Filhos e filhas Chegou a hora do testemunho E como é importante você escutar esse testemunho Ver esse testemunho Porque você pode dentro do seu coração ter a certeza A minha hora vai chegar Acompanhe Minha irmã Olinda ficou Com o estado de saúde dela muito grave E daí ela ficou Aproximadamente uns de 15 a 20 dias internada Na UTI, muito mal E eu fui fazer uma visita pra ela no hospital E fiquei com ela Daí, orando terço na noite Aí eu lembrei que a irmã Zélia sempre orienta a gente Ah, tá difícil você receber uma graça Faz as 90 salve rainha Aí eu fui e pedi Que a Nossa Senhora ouvisse, né? E intercedesse a Jesus Pela cura da minha irmã Ela tava muito mal no hospital Daí eu, em troca Eu rezaria nove dias Uma novena das 90 salve rainha E assim eu fiz E graças a Deus a minha irmã foi melhorando, melhorando E hoje ela tá bem O problema de saúde dela O médico descobriu que ela foi internada por um motivo De uma doença e não era nada daquilo E aí Jesus mostrou pro médico a enfermidade dela E hoje ela tá curada daquela enfermidade dela E eu agradeço primeiramente a Jesus E depois a mãe dele Pela cura A cura dela Então esse é o meu testemunho que eu dou Da minha irmã Olinda Graça recebida e graça testemunhada E acompanhe também Esta matéria sobre o que é a obra evangelizar É preciso, veja lá A devoção a Jesus Nas suas santas chagas É um dos carismas da obra evangelizar Uma devoção Nascida na cruz No ato supremo do sacrifício de Jesus Pela humanidade Uma gota do preciosíssimo sangue sobre nós Chagas Sinais da vitória sobre a morte e o pecado Um farol de cura e libertação Iluminando a nossa jornada de fé Em vossa santa chaga, Senhor Coloco minha família Viva com a obra evangelizar O carisma da devoção às santas chagas Que nos faz frutificar em graça e virtude A misericórdia de Deus nos vem Nas santas chagas de Jesus Vem com a gente viver esta missão de amor E entrega Porque evangelizar é preciso Filhos e filhas Torne-se um associado da obra evangelizar é preciso Nós temos uma missão muito grande A missão de levar a palavra de Deus A pessoa de Jesus Cristo Esse é o primeiro aspecto do nosso carisma E claro, a caridade A sua doação também se transforma em caridade Na obra evangelizar é preciso 41-3221-6060 Pelo aplicativo ou pelo WhatsApp E vamos A bênção da casa Que a vossa divina bênção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os seus pensamentos E que seu poder Haja por eles em toda parte Tudo que se encontra nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus, nas suas santas chagas Nos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor vos abençoe E vos guarde Que ele faça seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça de vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém